E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Uma ótima semana para todos. Tempo instável, hein? Depois de um fim de semana daqueles, né? Ruim, a gente tem aí uma segunda-feira também não tão boa. Pelo contrário, com chuva a qualquer momento e possibilidade temporal ainda entre capital, litoral, até as regiões de Campinas e Sorocaba em direção ao Nordeste. Já no interiorzão, lá para o Norte e para o Oeste, períodos de melhoria, mas à tarde, devido ao calor de quase 40 graus, pode chover. Controvoadas e temporais também localizados, rápidos, mas que podem trazer aí alguns problemas. Na capital, 28 graus no máximo. No litoral, 26. Tempo vai esquentando durante a semana. Melhoria durante a semana também. E a tendência é de um final de semana de aproveitamento. Vamos esperar e torcer. Um abraço a todos. O Homem do Tempo E aí E aí E aí